Olá, eu sou a Sónia dos The Healthy Sins. Esta semana decidi trazer-vos um bocadinho de cor às vossas mesas de refeição. Vamos fazer esta quiche de espargos e ervilhas, que é muito saborosa. E vou-vos partilhar convosco como é que se prepara a base da quiche, que é muito rápida e muito simples. Vão ver que no final vão adorar e vão querer repetir. Vamos lá? No robô de cozinha, vamos colocar 130 gramas de farinha, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 100 gramas de manteiga, 2 colheres de chá de pesto de manjericão, umas folhas de manjericão e temperar com sal. Trituramos bem até que todos os ingredientes fiquem bem envolvidos e a massa forme uma bola. Dispomos a nossa bola de massa numa base de quiche e vamos pressionar a massa contra o fundo. Se necessário, unta as suas mãos com um pouco de azeite para não colar. Levamos ao congelador por 15 minutos. Numa tacinha, vamos bater 2 ovos e juntar 300 ml de natas ligeiras. mexemos bem novamente e temperamos com sal e pimenta. Vamos agora preparar os nossos espargos cortando-os às rodelas. Dispomos os espargos e as ervilhas na base da nossa quiche. Sobrepomos 100 gramas de queijo de cabra esfarelado e juntamos a nossa mistura de ovo e natas. Decoramos com espargos inteiros e mais um pouco de ervilhas. Levamos ao forno a 180 graus por 45 minutos. Decoramos com raminhos de tomilho e sirva de imediato. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Legenda Adriana Zanotto